E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje estou aqui com mais um episódio aqui da nossa série de Naruto Guerra, entendeu? Então se você já gosta, já bora deixar muito like e se inscreve no canal caso você seja novo Lembrando também que é muito importante assim que você se inscrever, você ativar a notificação Porque aí sempre você vai receber aqui ó, vídeozão top aqui da nossa série de Naruto Que aliás eu tô postando todos os dias, entendeu? Mas é o seguinte, antes de mais nada aqui, se você também não assistiu o último episódio Hoje tá aparecendo um cardzinho aqui em cima agora, vai lá e assiste Que mano, tá incrível, velho, tá incrível pra caramba Onde a gente conseguiu criar aqui o clã renegado e tá mano, bolado, bolado Eu vi que vocês gostaram pra caramba, entendeu? Mas hoje eu tô aqui pra meio que upar as minhas paradas, entendeu? Bom, eu tô pensando em upar meio que o meu biakugam Só que pra isso eu estou aqui com um amigo meu, que é o Alexei, que ele tá aqui embaixo Alexei, Sean, por favor? Uhul! Pera aí, Paulinho, repete, por favor, Alexei bonito, vai lá, repete Tá bom, vai, só dessa vez, viu? Só fica bonito aqui, ó, vai Com vocês, Alexei Sou Alexei mesmo, só vem Ah, Paulinho Alexei é o único, mas não E aí, Paulinho, meu querido, como é que tu tá? Ah, eu tô bem, mas é o seguinte, eu tô vendo aqui que você está aqui com uma roupa Imitou meu picolé Minha picolé Imitou Não esqueça do picolé A minha sabe errada picolé, velho, ah não Ó, você tá aí com a roupona aí do sábio dos seis caminhos bolada, hein, meu parceiro Caralho Ô, Paulinho, você percebeu, ó, eu sou grande e a espada fica grande Você é pequeno e a espada fica pequenininha Tá vendo? Tá vendo? Ó, mas sabia que isso aqui, ó, não conta pra ninguém não, mas isso aqui é uma estratégia, entendeu? Porque, tipo assim, se eu ficar pequeno, fica difícil Ninguém vai ser que te acertar Exatamente, meu querido Pilantra, velho É, meu parceiro, aqui a gente liga assim com o inimigo, entendeu? Daquele jeito Ó, eu fiquei sabendo, assim, que você tá bastante, mas bastante forte mesmo Só que tem um porém, você parece que é normal, não é mesmo? É normal, isso que ferra É, tudo bem Mas hoje a gente, eu trouxe meio que você aqui porque eu quero upar minhas paradas E eu quero testar a minha força e eu quero sua ajuda pra gente tentar detonar Meio que, alguns carinhas aí, talvez assim, um Itachi, assim, talvez Ou então um Toby, não sei, tipo, não sei Dá pra derrotar, hein, Paulinho? Dá pra derrotar, a gente vai tentar Não sei se a gente vai conseguir, entendeu? Mas, bom, pra gente meio que conseguir upar essas paradas, Alex, a gente precisa aqui de TP Então eu consegui aqui, ó, cinco Não, cinco não É, trinta mil de TP Que eu fiquei upando E eu não pei nada depois, tipo, do último episódio pra cá Pra falar a verdade, eu pei só um pouco o MND Porque eu ia precisar nesse episódio E também eu pei aqui o SPI Porque toda hora o meu chakra acaba muito Tipo, muito rápido, Alex Se eu apertar F, meu filho, vai embora Não consigo tancar, sério Ô, Paulinho, qual de dano que você dá? Eu, hum... Com a sameada? Não, sem a sameada, normal Tá, deixa eu ver Ó, caça-me errada e o Biakugam Por enquanto Pior que eu não sei te falar, Alex Ó, quantos, quantos você tá de vida aí? Eu tô dando 240 Não, de dano Essa parte tá V e valendo 1.000 damage Ah, sem a coisa? É, sem, normal Eu tô dando 386 Eita Eu tô dando 240 Ó, só que se eu apertar aqui o G E apertar aqui rapidão 1, 2, 3, 547 Deu pra ver, deu pra ver Caramba, velho Ah, é porque você é o Tihra, né? É Aí, tipo, o Tihra, não, eu sou... Ryuga, Ryuga Ryuga, Ryuga, exatamente E se eu tiver caça-me errada Eu ainda dou mais 300 de dano Então eu posso dar 800 de dano assim Brincando, entendeu? Caramba, que OP O ruim que eu sou normal, né, mano? Normal não tem que fazer isso Mas é que tá, Alex Eu fiquei sabendo que aqui tem o 8 portões, entendeu? Se eu vim aqui em skill Acho que é learn Aqui, ó 8 portões Dá pra você desbloquear É 5.000 TP, ó Dá pra você comprar Tipo, se você pegar o diário Você vai comprar Não, eu tô upando a minha vida primeiro Porque eu sei que os 8 portões Eles sugam muito da vida Aí eu vou comprar depois Que eu upar a minha vida Você tá com quanto de vida? Eu tô com 2.420 Ah, você tá mais ou menos igual Eu tô com 2.478 É, nem eu e nem você tanca Se juntar o meu... A minha vida e a tua Eu acho que não tanca Pra você ter ideia Vai ter que combar muito Combar muito É É muito, velho Muito mesmo Mas tá, Alex Vamos lá, então Ó, a primeira coisa que eu quero upar aqui Obviamente que é o meu Biago Gun Que eu quero ver Qual é o poder que eu vou conseguir dar com ele Eu tô no level 1 ainda, Alex Se eu upar aqui, ó Ó, o level 2 Vou ter que upar o meu MNT Calma aí, galera Calma aí Mano, isso aqui come muito, velho Come muito meu TP, mano Nossa, isso é horrível Tá, vai Ó, consegui deixar no level 4 Nossa Caramba Eu queria deixar lá no último já Só que parece que não vai dar não, Alex Meu parceiro O negócio aqui é De outro nível Tá, vamos lá Ó, Biago Gun Level 5 500 de TP já Meu Deus do céu Meu Deus Calma aí, calma aí Eu queria desbloquear também um pouco O meu potencial Que tá em 65 Eu queria ver se eu conseguia 100% Tá, vamos colocar aqui, ó Ah, eu vou tentar Eu não sei se eu vou conseguir Bom É... Deixa eu ver aqui rapidão Biago Gun Ó, consegui o pau Level 7 É Level 7 eu acho que já tá bom, Alex Por enquanto Tá, eu vou ter que desbloquear um pouquinho mais aqui Ô, Paulinho Se eu não me engano Ele upa de 5 e 5, né? Sim, é de 5 e 5, Alex Isso que é um ruimzinho, entendeu? Controle de chakra Claro Também tem que fazer É meio carinho Não vou mentir não Tá, mas eu coloquei aqui, ó Desbloqueio de potencial Level 5 Ou seja Agora se eu apertar o C aqui Alex, 70% Vamos ver até onde eu consigo chegar 70% 70% Eu acho que vou chegar até 80% Caramba, 80% não É, eu acho que Hum, deixa eu ver aqui Eu acho que eu travei em 75, hein? Não é 80 não, hein, Paulinho É, eu travei em 75 mesmo Mas, agora, Alex, aí Ó, se eu apertar aqui o V Eu tô dando 445 de dano Só upando o Biakugan, meu parceiro Tá normal Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tô, 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 tô Se eu apertar G aqui, então Com o meu Biakugan ativadão aqui Bolado da morte mortívia Supremacia Suprema E apertar V rapidão 636, Alex, aí Triplica que eu tô de dano Beleza Tô ficando forte, meu parceiro Respeita que o clã é negado Respeita Ah, você já tem clã, Alex? Hum, ainda não Ó, a gente Talvez assim, sabe Eu posso te dar uma ajudinha assim, sabe Não é que usar não, hein Talvez assim, entendeu Mas isso vai com a galera aqui Ó o seguinte, Alex Agora a gente meio que vai tentar Testar aqui, por enquanto Nosso poder Ó, como você tá aqui comigo Eu vou te dar uma ajudinha aqui Entendeu, meu parceiro? Ó, faz de conta Que por um episódio Ser do meu clã Aqui, ó Só nesse É, só nesse Ai, meu Deus Nossa Deixa eu ver, deixa eu ver Uhul É tão pouco a franjinha Ô, Alex Não, não, tudo bem Tudo bem Alexei, ó o seguinte Em off Meio que eu consegui pegar aqui, ó A localização do Toby É, vamos ver se a gente consegue Peitar ele Hum, eu acho que dá, né Paulinho Porque tipo assim, ó Ele vai tá focando um E o outro vai batendo Ah, é verdade Ah, sabe uma coisa que a galera Meio que falou pra mim, Alexei? É que eu posso pegar aqui também Como eu sou Eu tenho o Byakugan Eu posso pegar Acho que é o Taijutsu Que eu não me lembro Eu acho Só que eu também posso pegar É É, o Ninjutsu Obviamente, né E eu também posso pegar aqui O Afinidade com o Raio, velho Depois eu vou testar isso, mano Só que isso no próximo episódio Tá bom, galera? Porque a gente vai Fazer um poder Meio que Nosso Eu posso tentar fazer, sei lá Por mais Será que o Pior que eu não sei, Alexei Se eu consigo fazer esse poder aqui, ó Calma aí Eu acho Que medo é que tá falando? Eu acho, assim Que eu consigo fazer O Shidori Com o poder de raio Pra você ter ideia Eu acho Eu não sei Eu não tenho certeza Mas tudo bem Bora parar de enrolar aqui E bora, ó Toby tá pra esse lado aqui Alexei, você já tem o A paradinha lá do Controle de chaca? Tenho Controle de chaca, tenho Já sobe aqui rapidão? Uh, sobeu a bala Vento Ah, é isso, molecão Ô, Alexei tá bolado, meu parceiro Pensei que eu tava ruim das pernas aqui Mas Alexei tá Não, mas eu tô fraco Comparado aos outros, Paulinho Você viu? Que? Como assim? Tá todo mundo forte O Zex, ele tem 280 de força já Que? Uhum Pera aí Como assim 280? É, ele opou só força Sabe o... Não, tá vendo aqui no status? Ah, o STR ali O teu tá quanto? É, o STR Ah, o meu tá 226 Ah, tá atrás não, hein? É, eu não tô muito atrás Assim, mas Eu também tô Mano, deixa eu fazer uma parada aqui O que restou Eu vou pra esse SPI aqui Na moral, velho Nossa, come muito chakra Desce muito rápido, né? Nossa, desce muito Ó, agora parece que tá um pouquinho Mais tranquilo Só que se eu aperto o R Aqui e fico No modo turbo Não tanco não Continuando tancando É, continuando tancando Ó, Alexei Você já tentou fazer a missão Dessa 9 caudas aqui? Ainda não Ela é OP? OP? Eu fui tentar, Alexei Juro pra você, mano Eu dei um tapão nela assim Depois Não consegui mais Ela devolveu Você fez o tu pecado Nossa Tipo assim Dá pra tancar ela Se eu tiver um pouco mais de vida Que aí eu Talvez eu mate Só que Porque ela é muito grande Entendeu? Ela é ruim de dar dano Mas se ela pegar também Machuca, viu? Olha quanta quantidade que ela dá Ai, eu acho que dois tap Ela me mata, Alexei Caramba, ela dá mil de dano Ah não, deve dar mais Deve dar mais É, tipo assim Quando ela me bate Eu acho que eu fico o quê? Com 400 de vida? Não sei Ah não, ela deve dar uns 2 mil de vida Ou menos ainda Nem sei Tá, vamos lá então Tobizão aqui bolado Lembrando, Alexei Se eu te bater Meio que eu começo a arrancar Um pouquinho de De chakra teu Ainda mais agora Com o que eu viro Biakugan Entendeu? Ai, ai Deixa eu só testar aqui Minha força Rapidão, Alexei Tem que ser testado em mim Tem 25 mil de vida Se eu dou um tapão 800 Dei 800 de dano Caramba Calma aí Você tem certeza Que isso aqui ajuda, Paulinho? Nossa, eu tô dando mais 800 Eu tô contando mil de Meu Deus, Alexei Se liga Por isso que eu dou mil, velho Caramba, Paulinho Pra que você pediu minha ajuda mesmo? Só pra saber assim Ai, meu parceiro Calma aí Mas ele dá bastante dano Vai, vai Vamos fazer o revezamento Você vai Vai então, vai então Eu nem sei quantos de TP Que ele dá Pra ser bem sincero Dá 2 mil, se não me engano 2 a 3 mil Você já peitou ele? Já Ai Ah, então Eu consigo então, ué Calma aí Ah lá, não é muito forte não, mano Ele só tem muita vida Não, não é muito forte Eu tô com 500 de coisa aqui, meu parceiro Tá dando mal pra caramba Paulinho, acho que ele tá morrendo já, viu Mata aí Ah, não Ah, Alexei Falei pra você que era fácil Tranquilo Ah, bate em mim, não Perdão Eu morri Nossa Perdão, perdão Caraca, eu tô chegando Eu tô um pouco forte demais, galera Perdão Não, eu tava com pouca vida já Ah, não Então, tranquilo Caraca, velho Beleza, beleza Acho que eu tanco ele aqui, hein, Alexei Olha lá Cheguei em 2p Oh, matei Nossa Aí vê Ô, Paulinho Aproveita e vê quanto tempo que ele dá já É verdade, né Calma aí Deixa eu desativar o G aqui Toda hora eu esqueço essa tecla Tá Tudo bem Se eu apertar aqui Eu tô com 636 Ô, Alexei De tp? Aham Uhum Vai lá Alexei, qual é a chance De eu não ter pegado a cash dele E ter matado ele à toa? Será que eu peguei? Ah, não Eu não matei É Vou ter que matar ele de novo Acho que bocou E vamos de novo Relaxa É que eu esqueci de clicar Eu só cheguei na emoção assim Batendo, entendeu Aí eu Burro Então se eu não peguei Meu Deus, Paulinho Você nem pegou Meu Deus Eu só matei pra falar que eu sou top assim Entendeu? Eu só tô aqui, meu parceiro Eu tô aqui Só pra ele ficar eliminado Quando você vai chegando aí Alexei, eu cheguei Nossa, meu Nossa, eu tô dando muito dano, Alexei Olha isso, velho Ah, mas deixa eu te dar o reforço Deixa ele eliminado e você mata Vai, vai Eu tô com a gente bater Vai Não, eu tô com a gente agora Se você me bater Você dá dano pra caramba Tope, 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 tope Você já tem poder, Alexei? Não, ainda não Nem criei Você já pegou Me justo, tá junto Essa parada? Ah, já peguei Ah, esse eu nem peguei ainda Pra você ter ideia Caramba Eu tô Como eu te falei, Paulinho Eu tenho os oito portões Só que eu não vou pegar ele agora, não Porque ele é muito top Vai socar muito Sim, meu Deus Eu vou morrer Não Calma, Paulinho Sai, 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 sai Calma, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Nossa, mano Se for sozinho Eu acho que é meio difícil, hein, mano Não, dá pra matar Mas é muito difícil Dá pra matar Mas você tem que ficar muito ligeiro com a coisa Aham Tá meado já, Paulinho Só matar É que você tá com essa roupinha Tem que ver que eu confundo Que pra mim fica tudo branco Quando eu uso leakugan Ai Nossa, que eu matei esse fingeren Tu, 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 tu Mói, meu filho Morri Morri Peraí, Paulinho Você matou ou morreu Não, eu matei e morri É que eu esqueci de coisa da minha vida Caraca, mas ele é tanque, velho Você já lutou com Kisame? Ele é tão forte, né, Paulinho Não, ainda não Ah É, ele é Não é aquilo, né Mas Tem mais forte Tem mais forte, é, obviamente Você já lutou Qual que você já lutou? Só pra ter uma base Ó, eu já lutei com o Sasuke Com o Ah Tem outros amigos Esqueci o nome dele É o Kabuto Senin Com o Itachi Caraca, você respeitou, velho Não é muito difícil, não, Paulinho Mano, vamos tentar o Itachi? Bora, bora Não, só que antes Tem que chegar aí rapidão Antes eu tenho que chegar aí Só pra meio que pegar a parada O ruim que não tem como dar TP, velho Isso que é ruim Não funciona, né? É, não funfa Mas você sabe de cor, a gente é? Não, eu sei É que eu, tipo assim, eu tava andando pelo mapa E saí marcando, tá ligado? Tipo Ah, eu marquei também Você tem ideia? Aqui tá cheio de beacon pra mim Tipo Ó, eu marquei o do Itachi Do Sasuke Do Takata Do Kabuto Senin Do Conan Do Tobe Do Madara Do Pain E do Kakuzu Ah, então você marcou mesmo que o meu Só que eu marquei também a Kurama Pra falar a verdade Não marquei, sim Sabe? Eu fui Tipo, lutar Lutar com ela em off É outra Kurama sem ser essa aqui, tá ligado? É aquela Quando o Naruto tá Tá transformando ainda Ah, tá Sei qual que é Eu acho que ela é mais OP que essa aqui, talvez Nem sei Meu Deus Mas eu morri pra ela E meio que ficou marcado, entendeu? Vou deixar lá pra, né? Tá, deixa eu só Ver aqui rapidão E tirar a minha morte Ó Aqui, ó Ô, Pauline Eu tô criando Tachi já, viu? Você já tá? Que já? Nossa, o Alexei tá bravo mesmo Deixa eu só completar aqui a missãozinha com ele Ó, beleza Peguei aqui Nossa, ele dá 3 mil Não É 2 mil e um pouquinho Tipo, 2 mil e 800 Ah, não vale a pena não, então, Pauline Pelo tempo, acho que não vale muito a pena não Ele é tipo o Kisame, então, Alexei Porque o Kisame É, verdade, verdade O Kisame, você mata ele Ele tem a mesma quantidade de vida Eu acho que dá a mesma quantidade de dano e tudo mais Só que Sei lá, sabe? Tipo, ele dá 2 mil só No máximo Se estourando Eu acho que o O que tá valendo mais a pena mesmo É o Kabuto Tipo, dá TP Mas é muito forte Você viu que o O Kabuto, né? É, ele tá com mais força Ele tá com mais força Acho que tá dando 500 de vida De dano, no caso E tá com 5 mil de vida Mas do mesmo jeito Eu mato fácil Tipo, eu e você sim Ó, eu tô aqui perto do Kabuto Você é link Ah, o Itachi aqui já Tranquilo Tô aqui já O que eu tô? Ó, ele é só clicar nele Ou tem que falar com alguém Pra pegar a missão? Não, o Kabuto Eu acho que é dele mesmo É, tem que batalhar com ele Tudo bem, então, né? Vamos apanhar pro Itachi Rapaz Ele tem Paulinho, meu querido Dá uma energia na vida dele Tá, é Olá, estranho É Tá, eu não quero saber O que você tá falando Ele tem 50 mil de vida? Nossa Meu pão não vai dar não, né? Meu pão não vai dar não, parceiro Toma aqui Da mesma que eu trouxe Toma aqui Relaxa, relaxa Obrigadão aqui Alexson Olha, esse vídeo Eu vou dar o primeiro vídeo Vou dar no pé, hein? Tá, tudo bem Olá, boa sorte, Paulinho Nossa, combada, Itachi Combada aqui, ó Vem no combo Meu Deus, ele coloca fogo Eu matei nosso Eu não sabia Fala, Paulinho, relaxa Eu viro aqui agora Meu Deus, ele deu muito dano Dá licença, dá licença Dá licença que eu pego Vá lá, vá lá, vá lá Toma aí Alexson, eu acho que eu te dei um tapa Não dei não? Não, ainda não Paulinho, eu acho que De um é impossível matar Agora de dois dá, mano Ah, eu acho que dois dá mesmo, hein, velho Quando ele tá de vida aí Não dá pra ver Que eu tô com o Diaco Gun Ele regenera Nossa, ele regenera muito rápido Ferrou Caraca, ele regenera 600 de vida Aham Nossa, ferrou muito Eu dou Eu não vou matar ele nunca Não mata, não Você dá 200 de dano nele Porque você dá 200 É, eu dou 200 de dano nele só, velho Meu Deus, velho A gente tá brincando com ele aqui só Não, é, pega, pega Nossa, não peita nem ferrando, velho Eu tô no máximo que o mil estourando Quando eu dou, tipo, critical, sabe? Ele regenera já Ele regenera tudo, velho Ah, nem dá, velho Não dá É, por enquanto não tá Eu tô achando que Manguei que o Sharingan dele tá muito OP Senão ele vai jogar a gente lá pro mundo do Sharingan Eu não quero isso não, entendeu? Mas tudo bem Ó, Alex, muito obrigado aqui pela sua ajuda, entendeu? Vou conversar com os meninos Que é aqui do meu clã Tipo, o Gustavão Por enquanto E vou ver com ele lá Se você consegue entrar no nosso clã Tudo bem? Deixa eu ver, meu querido Tudo bem, galera Então, ó Passa lá no canal da Alex Honchons Que vai tá aqui na descrição E provavelmente vou colocar aí na box também, entendeu? Passa lá que ele tá fazendo a série zona também E tá bolado, entendeu? Então é isso, rapaziada Um forte abraço E é nóis Falou Tchau